Uma operação realizada pelo Comando de Operações de Divisas, juntamente com o Batalhão de Choque, conseguiu apreender cerca de 400 kg de cocaína pura ali na divisa de Goiás, com Minas Gerais. Capitão Castanheira, como é que foi essa operação? Como é que vocês conseguiram chegar até esse caminhão? Sim, é um desdobramento da Operação Divisa Segura, em que nessa madrugada nós conseguimos abordar um veículo que estava transportando ração suína e, dada o nervosismo apresentado pelo condutor e passageiro do veículo, nós resolvemos aprofundar na busca veicular. E ao conferir o compartimento de carga do veículo, para nossa surpresa, nós encontramos, com o auxílio do cão, 400 kg de cocaína pura. O que esse motorista fala? Que ele foi pago para transportar essa droga? De onde que essa droga vinha? Sim, ele alegou que receberia pelo transporte 10 mil reais e, com a história cobertura de que estaria transportando uma carga lista, que seria de ração, para suínos, ele imaginou que poderia ludibriar a fiscalização policial. Mas não foi bem assim. Eu vou conversar aqui com o Major Gilberti do Choque. Essa droga, como eu até falei aqui, um termo correto seria cloridrato de cocaína, quer dizer que é a cocaína pura? Essa droga, a cloridrato de cocaína, a cocaína na forma pura, que é um valor comercial altíssimo, inclusive esses 400 kg, é avaliado aí no valor de 20 milhões de reais. Ele adicionado a outra substância, ele pode até dobrar esse valor. E é o que as pessoas geralmente fazem, né? Quem compra esse tipo de produto é para misturar com outra substância para depois vender. Justamente. Ela é pura, tem um valor enorme e com a mistura ela tem uma maior venda, né? E com isso é um maior lucro. Agora, dois animais, são dois cães farejadores, participaram dessa operação. Aqui tem um que é a Isis e ali na frente... É o Airon. Isso, eles vão fazer uma demonstração para vocês aqui. Então vamos lá fazer a demonstração. Agora quem já fala comigo é o segundo tenente Janduir, que é o subcomandante do Canil. O que é que vai acontecer aqui? Sim, nós vamos fazer uma demonstração com base que vocês puderam ver nessa operação que nós tivemos aí. O Airon já está farejando ali? Sim, ali foi escondido em um daqueles veículos uma mochila, certo? Com substâncias entorpercentes. O que é que tem ali? Tem uma certa quantidade de maconha e cocaína, como que foi encontrado nessa operação. Faz parte do treinamento, certo? Dos cães aqui. Esse tipo de demonstração. O cão é condicionado a partir dessa capacidade olfativa dele para canalizar para o que a gente precisa para o emprego policial. Quando vê assim, o policial já percebe, quem geralmente acompanha o cão, que ele já fica mais parado ali numa região, já fica farejando ali de uma forma mais expressiva, quer dizer que pode estar ali? Sim, para isso nós temos ali o policial que dá o apoio ao cão, ele vai mudar o comportamento. Vocês vão perceber que o cão vai mudar o comportamento. Nesse momento, ele vai sinalizar, certo? Parando em determinado local do veículo. Aí é onde o policial, que é uma figura importantíssima, vai fazer ali a conferência para verificar realmente de fato o que o cão sinalizou. Ali, por exemplo, ele já deitou ali, quer dizer que pode estar ali alguma coisa? Sim, possivelmente deve estar ali dentro do motor, certo? Então o policial já vem, já abre o capo ali e faz a verificação. E o importante ali, que vocês podem ver que o cão está com a bolinha, é uma premiação que a gente dá para o cão. O cão, para ele, isso tem que ser divertido. Ele entende como uma brincadeira. Exatamente, a gente parte dessa brincadeira e aí o cão vai sendo moldado dentro da capacidade dele para o emprego do cão policial.